Música São 10 horas e 55 minutos na capital amazonense, por acaso hoje é sexta-feira, Marcia Lasmar com o seu look, ovo frito me disseram, ovo frito, é sério, foi o que me falaram, Marcia, sabe por quê? Deixa eu explicar, a parte preta é a frigideira, a parte branca é a clara, e a parte amarelinha é a gema. Pega lá o pessoal morrendo de rir os editores, pegue lá os editores, todos os três editores, aí você já sabe quem foi que deu a dica, aí os três editores, Ricardinho, claro que não, quem é que tá rindo? Qual dos três que eu quero ver, levante a mão, os três morrendo de rir, você pega esse de blusa vermelha, você já deve ter visto aqui cantando. Tem show aos fins de semana, Nelson? Quando é? Hoje? Onde vai ser? Curtiço, show do Nelson, a partir de que horas? 21h30, Nelson fazendo aquele show bacana lá no Curtiço. E a outra ali do meio, você já deve ter visto aqui sobre um skate, né, meu filho? Dê um oi aí. E aí, vai ter landiboard? Como é que é o nome do negócio lá? Só domingo? Onde? Eu não sei nem como é que ela tá se encostando ali, que ela tava toda ralada. Toda ralada, vive ralada. E a da ponta ali, vai aí, menino, o que que vai ter esse fim de semana? Só pochão, comida? Pizza. Plantão. Plantão, ok, ok. E pizza. Não gosta quase de pizza ela. Não, né? Olha só, olha só, fecha nela lá, vou falar pizza. Olha aí como é. Pizza. Ei, ei, tu pulou ainda agora, para com isso. Pizza. Calabresa, pizza de calabresa, cebola. Vamos lá, 10h56. É assim, não vai falar do sabor. É porque eu me lembrei do último agora, é festa, que ela estava lá comendo a nossa pizza. Ela tava lá comendo. Tu não tava? E o chocolate também, que a produção levou, graciosamente. Vamos lá. Bom dia, Marcinha. E aí? Tudo bem? É porque ele tá arrepiado. O que houve com o cabelo aí? Eu mudei o penteado agora. Hoje é o dia de enrolar, né? Não, hoje eu tentei enrolar, ele tava bem enroladinho, mas agora ele tá desse jeito, entendeu? Não adiantou nada. Não, não adianta. Não, ovo frito já deu. Vamos lá, 10h57, eu tô aqui com o meu agora. Tem algum beijo pra mandar, Amaral? Não lembro agora. Ai, meu Deus, será que eu tinha algum? Hoje, chegou já? Vamos lá, então eu só vou dizer... Tem ganhador na promoção, duzentão? Semanas premiadas, duzentos reais. Jura? Ele tem que chegar antes do sorteio, caboclo. Olha lá, ele tem que chegar antes do sorteio. Se não, não entrega, não. Se não, não vai entregar mais, não. Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje, sexta-feira, edição de número 1158. Traz aí a manchete de capa. Desculpa. Eu fiz toda a empolgação pra mostrar, né, Amaral? Amaral, espoca de... Amaral, uma coisa, olha, vou te contar, viu? 10h57, a gente destaca aqui a manchete de capa do nosso agora impresso. Casal invade shopping, rouba 300 mil reais em joia. Ainda bem que ninguém ficou ferido, prejuízo material apenas, mas mais um susto aí que as pessoas levam aí com mais esse assalto, né, dentro do shopping da cidade. A gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade, destaque hoje aqui no programa da comunidade. Você que tá acompanhando aí, nessa primeira página do jornal, tá vendo lá em cima, olha, você tá vendo ali, é o canhotinho aqui, o destaque do nosso Semanas Premiadas. Hoje é o dia 3. É isso? É, o terceiro dia de promoção. É o terceiro dia de promoção e hoje vai ter sorteio também aqui. Exatamente. E vai ter entrega de premiação do ganhador do dia 2. O dia 1 não apareceu, acumulou, ontem nós sorteamos a segunda, o segundo dia e ele vai levar 200 reais. E hoje vai ter, se chegar até o sorteio, hein, é importante dizer isso. E no final do programa a gente faz o sorteio do dia 3. Excelente. Você sabe também que as informações da capital do interior do Brasil e do mundo você encontra no nosso portal de notícias, o www.emtempo.com.br. Hoje, claro, tem destaque de comunidade, é por isso que nós vamos chamar ao vivo o nosso repórter comunidade, o Fred Rocha, que já está pronto de alguma parte aí da cidade. Eu não sei qual é, mas vou perguntar para ele, ele vai nos responder de onde ele fala e o que ele traz de destaque de comunidade para você que liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a gente pelos nossos canais de comunicação. Os telefones estão na tela e o Fred Rocha também. Bom dia para você, Fred. Bom dia, Fred. Bom dia, Amaral Augusto, bom dia, Márcia Lasmaia, a todos que acompanham o programa agora. Hoje, Amaral Augusto, nós estamos na zona norte aqui da capital, na rua Pérgamo, na comunidade Aliança com Deus. Nós viemos aqui acompanhar a denúncia da comunidade, mais uma vez, a falta de infraestrutura está aí como a principal reivindicação da comunidade. E só ressaltando, Amaral Augusto, que esta, como das outras algumas vezes que nós viemos até a comunidade, já não é a primeira vez que nós viemos a um lugar como este. Ou seja, em outras ocasiões, a equipe da TV em Tempo já veio, já mostrou o problema e nada foi feito. Hoje, nós retornamos a este local para conseguirmos aí mostrar, porque de lá para cá, da última vez que nós viemos, no início deste ano para cá, muita coisa piorou, Amaral Augusto, inclusive aqui as pessoas reclamam sobre a questão do abastecimento de água. Tem conta que no mês vem R$30, R$40 e no outro já vem R$300. O que será que está acontecendo? Daqui a pouco a gente vai mostrar aí os detalhes, tudinho, para você que acompanha o programa agora. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred. As informações, condições precárias de infraestrutura, denúncia da população na tela do programa da comunidade. O Fred Rocha já já traz em detalhes isso para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. E o ganhador já chegou por aqui, Mocinho. Mostra a imagem dele aí. Mostra a imagem dele ali. Está todo sério. Afinal de contas, o fim de semana não vai ser o mesmo. É R$200, meu amigo. R$200 que você vai já embolsar. Eu tenho certeza disso. Aponta para o número aí para a gente ver. Essa foi a edição que você comprou? Beleza. Comprou onde? Grita daí para a gente ouvir. Jorge Teixeira, Alô Zona Leste da Capital. Que bacana, hein? Está ali o meu querido Rudy Van Halen fechando no número premiado. O Rudy fechando ali. Bacana. Daqui a pouco a gente vai começar com ele. Mais sorteio hoje. Você que comprou o seu jornal aí, fique esperto porque no final do programa tem mais sorteio. E hoje é sexta-feira. Hoje tem? Claro. Ao vivo para você que está com a gente em Parintins, Tefé e Coari. Você que está na região metropolitana de Manaus. Alô, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri. Você que está em Iranduba. Obrigado pela audiência. Todas as zonas de Manaus começam a sexta-feira. Do programa agora, dançando e curtindo, forró festança. O programa está no ar, minha gente. Eita, coisa boa. Você pode arropecer o seu sal vivo. Bora, Bidinho. Mas essa vai especialmente para todas as alvinhas. Ai, 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 ai. As que gostariam dançar e ainda achar mais amiguinhas. Ai, 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 ai. Tem que ir na caia aqui pra frente, pra tu ver como é bom. Bota a mão no jovelinho e vai nascer na terra. Chão, 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 chão. Essa vai especialmente para todas as alvinhas. Ai, 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 ai. Nós que gostariam dançar e ainda achar mais amiguinhas. Ai, 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 ai. Querida, caia aqui pra frente, pra tu ver como é bom. Bota a mão no jovelinho e vai nascer na terra. Chão, 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 chão. Faz essa vai especialmente para todas as alvinhas. Ai, 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 ai. Nós que gostariam dançar e ainda achar mais amiguinhas. Ai, 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 ai. Menina, caia aqui pra frente, pra tu ver como é bom. Bota a mão no jovelinho e vai nascer na terra. Vai, 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 chão, 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 chão. Chão, 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 chão Alô, Monacapuru, é hoje a gente tá aí, hein? E ainda hoje estaremos o Teco Prêmio ao vivo Oi! Forra, festança ao vivo pra você E vem aqui, vem! O sucesso E quando ela chega para o baile Com o vestido dela de réde Ela é de rucônica Destacra a nova sexo, poderosa Maravilhosa Por onde passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada, no esbilhado Só vai dizer que lá estamos na braça Só me deixa um pão quente É bonito, suére e enche Entre cena, rola cena Com a amarela cena Vai, 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 vai Morra, festança E quando ela chega para o baile Com o vestido dela de réde Ela é de rucônica Destacra a nova sexo, poderosa Maravilhosa Maravilhosa Por onde passa incomoda Por onde passa incomoda Enjoada, no esbilhado Só vai dizer que lá estamos na braça Essa mina é chapa quente Bonito, esferente Entre cena O que passa incomoda O que passa incomoda Tchau, tchau